Aqui um lote, vocês vão ver a parede boa pra vender, viu? Com três e duzentos lotes, tem duas, tem três de um, essa daqui tem um Essa daqui, tem essa daqui com esse borrego lindo aqui, ó Só nesse borreguinho o cara dá duzentos e cinquenta Essa daqui, tem esse borreguinho Essa aqui tem uma lazinha, tem dois Essa pintada, tem dois Os borregos como são, linda Essa preta aqui tem dois Aqui, ó São seis ovelhas e nove borregos É três com dois E três com um, vem por três e duzentos lotes São quinze cabeças, total Seis ovelhas e nove borregos Só nesse borreguinho aqui o cara dá duzentos e cinquenta Vamos olhar aqui, ó a borregada com filé, ó Tem três de dois E três de um As quinze cabeças por três mil e duzentos Preço de vender Aqui, ó Qualquer cor liga pra mim, oito dois, que é a Lagoas Nove Oito dois Vinte dois, nove, setenta, viu? Eu acabo botando óleo e eu entrego os animais na residência da pessoa Cobre preto não, só óleo Aqui, ó A borregada de luxo aqui, ó São nove borregos Nove borregos e seis ovelhas Vendo o pacote Só tem mais pequeno esse aqui, ó Elas estão tudo grandes São seis ovelhas e nove borregos Três de dois E três de um Cada lápis de ovelhas aqui, ó Viu? Coloca o filé aqui Borregada tudo filé É a boa de apartar, viu? Vendo por três e duzentos Preço de vender São bônus, São padrão A borregadinha já tá boa de apartar, já Mas tão tudo mamando Que eles são novinhos Que tem muita raça aqui, ó Aqui um lote Vocês vão ver a parida boa Pra vender, viu? Com três e duzentos lotes Tem duas Tem três De um Essa daqui tem um Essa daqui Tem essa aqui Com esse borrego lindo aqui, ó Só nesse borreguinho O cara dá duzentos e cinquenta Essa daqui Tem esse borreguinho Essa aqui tem uma lãzinha Tem dois Essa pintada Tem dois Os borregos como são, linda Essa preta aqui tem dois Aqui, ó Aqui, ó São seis ovelhas E nove borregos É três com dois E três com um Vendo por três e duzentos lotes São Quinze cabeças Total Seis ovelhas E nove borregos Só nas borreguinhas aqui O cara dá duzentos e cinquenta Vamos olhar aqui, ó A borregada com melo Filé, ó É três de dois E três de um Vendo as quinze cabeças Precisa por três mil e duzentos Preço de vender Aqui, ó Qualquer cor liga pra mim Oito dois Que é a Lagoas Nove Oito dois Vinte dois Nove setenta Viu Eu acabo botando óleo E eu entrego os animais Na residência da pessoa Cobre preto não Só o óleo Aqui, ó A borregada de luxo Aqui, ó São nove borregos Nove borregos E seis ovelhas Vendo o pacote Só tem mais pequeno esse Aqui, ó Elas são tudo grandes São seis ovelhas Nove borreio Três de dois E três de um Cada lápa de ovelha Aqui, ó Viu O loto de filé Aqui Borregada tudo filé É a boa de apartar, viu Vendo por três duzentos Preço de vender São bons, são padrão Ó a borregadinha Já tá boa Dá pra tá já Mas tão tudo mamando Porque são novinhos Porque tem muita raça Aqui, ó É a boa de apartar O que é o cão... Eram Um Eram 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 Amém Eram